E a Polícia do Rio indiciou 12 envolvidos na máfia dos ingressos ilegais. Entre eles, o diretor da empresa credenciada pela FIFA para a venda de bilhetes da Copa. A Match Services também é suspeita de superfaturar o preço de diárias de hotéis nas 12 cidades que sediaram jogos do Mundial. Quem mostra é o Léo Santana. O inquérito da Polícia Civil indiciou 12 pessoas suspeitas de participar de um esquema internacional de venda de ingressos BIF reservados a delegações em Camarotes. Entre eles está o franco argelino Lamine Fofana, apontado como chefe do grupo, preso na semana passada. O diretor da Match Services, empresa responsável pelo agendamento de diárias e venda de entradas da FIFA, também chegou a ser pedido na segunda-feira. Mas o executivo inglês, Raymond Willard, foi solto por um habeas corpus depois de pagar fiança. Segundo a investigação, era ele quem fornecia os ingressos para a quadrilha. Em nota, a Match Services disse que a polícia está fazendo suposições em uma investigação séria e um mínimo de entendimento sobre o sistema de venda de pacotes de ingressos e serviços de hospedagem. O caso também é investigado pelo Ministério Público Federal, que acusa a Match Services de superfaturar diárias no Brasil durante a Copa do Mundo. A Procuradoria acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que já pediu explicações à empresa credenciada pela FIFA. E...